Eu vou trazer mais uma denúncia de racismo, que ganhou destaque no Rio de Janeiro. Dessa vez, se trata de uma auxiliar de garçom que também trabalha em um quiosque de praia. Ele diz ter sido acusado de roubo por ser negro. Ele teria sido confundido com um criminoso que usava uma blusa parecida. Acompanhe mais esse caso nessa reportagem preparada pelo SBT Rio. Patrick Moraes trabalha em um quiosque em Ipanema, na zona sul do Rio, como ajudante de garçom. Ele estava na hora do almoço, quando um PM deu voz de prisão a ele, dizendo que o rapaz era suspeito de ter cometido um assalto. Aqui, na frente de todo mundo, plena praia de Copacabana, soldado sando, sargento, não sei o que ele é. Só soldadinha também, todo mundo aqui vendo de prova, me enquadrando. Esse vídeo mostra o jovem trabalhando com uma camisa azul, devidamente identificada com o nome dele. Funcionários e clientes afirmaram que ele estava em horário de trabalho e que não era ele o assaltante. Mas não agentou de nada. Vai pra delegacia. Vai pra tortura logo. Traz o trago, traz o trago. E vem mandar vinha vítima também. Traz capurão, traz todo mundo. Caveirão, traz tudo. Agora a gente tem que andar assim, Ipanema. A gente não pode andar, ser livre, ser um preto livre, porque a polícia te enquadra achando que tu é ladrão. A vítima diz que tem a mesma característica que a minha. Eu quero ver essa vítima. Eu quero saber se ela é sujeito, se é sujeito. Eu quero saber o que está acontecendo. No vídeo, o oficial da polícia militar afirma que uma vítima tinha sido assaltada por um homem negro, vestindo uma camisa azul, na orla da praia de Ipanema. E que por isso estava detendo o rapaz, mesmo sem ter a certeza. E o que agrava ainda mais a situação, mesmo também sem ter o reconhecimento feito pela própria vítima. Quando ela olhar, o cidadão vai falar, é ele ou não é ele? Não é ele. Ele é ele. Não é ele. Não tem o ponto. Não existe isso. Não existe uma vítima. Meu querido, você está vós de prisão. Depois de muita discussão e todo o constrangimento, a gerente do quiosque conseguiu convencer o oficial da polícia militar que Patrick não era o assaltante. E o jovem foi liberado. Nas redes sociais, Patrick fez um desabafo e agradeceu pela ajuda das pessoas que estavam no local. Ó, deixa eu chamar o Caio Alex, que aliás fez a reportagem. O Caio, boa tarde pra você. Bem-vindo ao SBT Notícias. O que disse a polícia do Rio de Janeiro sobre esse procedimento adotado por esse policial? Olha, Darlison, boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Em nota, a polícia militar informou que o procedimento de um policial normal, caso ele desconfie de uma pessoa em qualquer local, é fazer a abordagem, pegar a documentação. E se houver, por exemplo, a vítima, as pessoas têm de ser conduzidas à delegacia pra algum registro. Se não, se não houver qualquer tipo de suspeita ou algo que incrimine aquela pessoa, ela tem de ser liberada. Só que no caso do Patrick de Moraes, não foi isso que aconteceu. Esse capitão da polícia militar estava com pelo menos mais uma policial e ele não estava ao lado da vítima. Quando ele fez a abordagem ao rapaz, o garçom, ele só foi identificado pela camisa e pela cor dele. E o Patrick tá aqui pra conversar com a gente. Patrick, olha só, um verdadeiro absurdo. Você sentiu que você foi vítima de preconceito, de racismo? Boa tarde. Eu senti que eu fui vítima de um preconceito a partir do momento que ele disse que eu tinha a mesma característica do ladrão. Isso é inadmissível. Não existe isso. Um policial, um oficial da justiça, dizer que eu tenho a mesma característica do ladrão, sem mesmo fazer, conforme o nosso amigo disse, a abordagem normal, pedir meus documentos. Ele não fez nada disso. A sua sorte naquele momento foi que havia ali mais pessoas, advogados, pessoas no quiosque, a sua gerente, que sabem quem você é da sua índole e te defenderam. Graças a Deus, tudo ocorreu bem. Tinha pessoas que viram a abordagem dele e acharam aquilo um cúmulo. E pra minha sorte, muitas pessoas ali eram advogadas. E isso fez com que abafasse um pouco a ação dele. Pra nós que somos negros, a gente vive essa dor do racismo. Agora essa dor foi ainda maior porque isso levou problemas pra sua mãe, pro seu irmão, pro seu pai, pra todo mundo, né? Isso foi constrangedor pra minha família saber que eu passei por esse tipo de situação. Eu poderia ter sido pior, eu poderia ter entrado numa viatura e até mesmo nem ter voltado pra casa. Qual o sentimento que deu naquela hora de ser acusado de criminoso sem ser? É um sentimento de ódio, de raiva, vontade de gritar, de se expressar de todas as formas. É tipo um pedido de socorro que a gente tem. Esse pedido de socorro, Darlison, foi muito importante porque em nenhum momento o Patrick baixou a cabeça. E ele pediu ajuda às pessoas que estavam na orla ali de Ipanema. As pessoas conhecendo ele foram conversar com a polícia militar, os policiais, dizendo que ele era uma pessoa de bem. Dessa vez aqui no Rio, esse negro, como eu também sou negro, teve a sorte de sair dali sem estar preso. Só que a gente já viu outras situações da pessoa ser levada, por exemplo, pra cadeia, Darlison, e chegar a ficar oito, nove meses presos, preso até que a justiça entenda que a pessoa é inocente. Voltamos com você em São Paulo. Ô Caio, esse menino que tá ao lado do Patrick aí é o filho dele, né? Já que ele levou... Não, rapaz, esse aqui é o sobrinho dele. É o sobrinho. Só pra você entender uma coisa. Esse baixinho aqui, hoje, ganhou uma irmãzinha. E é o Patrick que tá em casa tomando conta do sobrinho. E o sobrinho fala assim, tio, eu tenho que ter o cabelo igual o seu. Tio, eu gosto de você. Então essa é a índole desse trabalhador aqui, que várias pessoas defenderam ele. Eu acho que o SBT Notícias precisa mostrar isso também, né? Ô Patrick, eu sei que você tá me ouvindo, ó, eu quero dar os parabéns pra você. Dizer pro seu sobrinho que ele tem um baita de um tio. Que não fica calado quando uma injustiça acontece. E mais do que os parabéns pra você, parabéns pra sua patroa e pra todos os clientes do quiosque que viram uma injustiça na cara, sendo cometido por um policial e não se calou, foi defender os seus direitos. Porque infelizmente, gente, tem muitas situações como essa em que acontece, todo mundo fica com medo, porque o cara é autoridade. E se amedronta, se diminui, fica com medo de falar alguma coisa. E aí foi o que o Patrick falou. A pessoa é levada, aí é agredida, quando não acontece o pior, por causa da cor da pele, que tem gente ainda que faz diferença na sociedade, nesse sentido. Obrigado, Patrick. Henrique, mais uma vez, parabéns. Pode contar com o SBT Notícias. E parabéns também ao Caio Alex, que ele sim, no lugar de fala de um jornalista negro, falou o que ele sente do coração. Parabéns. A gente gosta de ver essa representatividade sempre, meu parceiro. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho.